Fala aí rapaziada do YouTube, como é que vocês estão? Tudo bem? Preparado para mais um vídeo, um vídeo diferente? Hoje eu vou falar de segurança, uma dica maravilhosa, tá bom? É indicado aí para você que trabalha como motorista de aplicativo, para você que está constantemente na rua, essa dica é muito boa, viu? Então faz o seguinte, solta a vinheta! Olha pessoal, eu sempre costumo dar algumas dicas de segurança para alertar os nossos colegas de trabalho, seja motorista de aplicativo, assim como eu, você que trabalha na rua, serve para qualquer tipo de pessoa essa dica de segurança, tá? Olha, dica sempre é bom, hein? Feliz aquele que tem ouvido as dicas, tem colocado em prática, porque tem, assim, se livrado de muitos problemas. A nova modalidade hoje que os bandidos usam para assaltar as pessoas é o chamado sequestro relâmpago. Só que o sequestro relâmpago tem trazido muitas dores de cabeça para os bandidos, porque ele sequestra a pessoa, leva até o banco para fazer o saque. Só que conforme a tecnologia vai avançando, a modernidade vai avançando, os bandidos também vão tendo criatividade. Agora, o que que eles fazem? Eles pegam a pessoa, sequestram a pessoa, vamos supor, lá no motorista de aplicativo, né? Vamos imaginar essa situação. O motorista de aplicativo, ele é chamado para uma viagem, e aí ele aceita a viagem, quando chega lá o suposto passageiro fantasma, o passageiro lá falso, fraudulento, safado, sem vergonha, que para mim é tudo sem vergonha, essa raça de bandido, mas tudo bem, né? Tudo bem não, tudo ruim. Então, essa raça de bandido, o que que eles fazem? Ele chama lá o motorista, e aí quando entra no carro, olha, isso é um assalto, fica quietinho, a gente só quer o dinheiro, só quer os seus bens, e agora, bom, antigamente eles levavam a pessoa, colocava a pessoa lá atrás no porta-mala do carro, e ia fazendo as compras com cartão de crédito, ia no banco fazendo o saque, era assim que eles faziam, não é verdade? Agora mudou, a nova prática que eles estão tendo, a nova modalidade de assalto, é assim, eles te abordam, vamos imaginar novamente a situação, o motorista, ele é abordado pelo bandido, que entra no carro, olha, é um assalto, me passa o teu celular, põe a senha no aplicativo do banco, olha, transfere agora tudo para esta conta, e aí, zozei a sua conta, faz compra ali na internet, tudo através do seu aplicativo, então, gente, é uma nova modalidade que os bandidos estão fazendo para assaltar as pessoas, estão usando o aplicativo de celular, para assaltar as pessoas, pega o celular, pede para você pôr a senha, e ali do seu lado eles praticam o assalto, e aí, por sua vez, você vai no banco, e fala, olha, eu fui assaltado, foi da seguinte maneira, assim, 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 aí o banco vai falar, olha, a transação foi feita, mediante a uma senha colocada por você, então, nós não podemos fazer nada, então, pessoal, tomem muito cuidado com essa questão do aplicativo de celular, é prático, é legal, olha, tem um aplicativo ali, eu já vejo o saldo, eu faço as minhas compras, tudo, mas eu, eu, particularmente eu, eu prefiro não ter aplicativo de banco no celular, para evitar esse tipo de problema, porque você vai lá, você já ganha o seu dinheiro suadinho, com tanta dificuldade, e o bandido te aborda, e você, quando vai lá no banco, mesmo com um boletim de ocorrência, você não consegue fazer mais nada, você perdeu, então, eu prefiro não ter, e talvez seja uma sugestão boa também, para você, tá, talvez, use o seu aplicativo e desinstala, depois instala, use de novo e desinstala, não sei como que você vai fazer, eu só sei que eu não uso aplicativo de banco, de cartão de crédito no celular, e essa é a minha dica, tá, olha, pessoal, faz o seguinte, colabora aí com o crescimento do canal, dê o like, se inscreva, já pega ele, ó, clica ali em compartilhar, já manda aí no grupo aí do pessoal, fala, é um amigo meu aí, eu achei essa dica legal, vamos ajudar aí o canal do cara aí, que o cara é gente boa mesmo, é o Claudinei Lucena, e vai, desculpa, tá, gente, e vai e divulga essas informações para outras pessoas, também, eu também tenho outras dicas de segurança no canal, tá, talvez eu vou deixar aí, a listada aí para vocês, no card em cima, ou embaixo na descrição, algumas outras dicas, ou até aqui nos quatro cantos, dicas de segurança, para você que trabalha como motorista de aplicativo, tá bom? Pessoal, foi um prazer, muito legal estar com vocês, e semana que vem tem vídeo novo, hein, tchau!